E aí, galera do canal! Beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Jurassic World, o jogo! E, rapaziada, nesse vídeo, como eu tinha prometido na live anterior, de ontem, no caso de... não, é de ontem. É, tanto faz, não importa a hora aí, vai embolar, blá blá blá, eu embolei tudo. Tipo, de ontem, nossa, cara, que preto e branco que deu. Mas, enfim, rapaziada, na última live aí, pronto, facilitou, na última live aí eu falei que eu ia fazer o cenário infinito, que tá valendo o pacote super raro, então eu vou fazer pra vocês, beleza? Antes, vamos dar aquela olhada de sempre nas trocas. Como sempre, rapaziada, tem trocas excelentes pra gente. Olha aí, ó, vamos trocar isso aqui. Se eu fosse vender um Wicked Ostega, não ia valer aquilo ali, então... Tô muito no lucro, nossa. Aí não vale, hein? Tô precisando de moedas, cara. Nossa, veio em boa hora, hein? Deixa eu ver. É, rapaziada, vale a pena. Fiz muita troca, velho. Olha minhas moedas, cara. Minha comida também tá muito baixa, porque... É assim, muito baixa relativamente aos meus dinossauros, né? Porque meus dinossauros consomem muita comida, caso eu faça alguma evolução. Por exemplo, Preotrodonte e por aí vai. Então, 50 milhões de comida pra mim já é uma quantidade crítica, beleza? Então nada melhor do que a gente coletar nessa comidinha aqui. Vamos agora ao que interessa, porque esse negócio de coletar moeda é muito chato. E eu tô ligado que vocês odeiam. Então vamos lá, rapaziada. Olha só, o que que é isso? Hum, eu não sei o que aconteceu. Tá meio bugado aqui a aba de lutas. Mas enfim, daqui 10 horas aí, ó. Mudança climática, preservação, cortina de neve. Nossa, uma tropa de evento, hein, rapaziada? Então, é isso aí. Vamos ver aqui, ó. Confronto comum. Nesse pacote a gente tem a chance de tirar híbridos comuns ou dinossauros comuns. Então, vale bastante a pena a gente... Nossa, não. Esquece, cara. Ia dizer que valia a pena a gente ir, velho. Mas, não sei, hein. Será que vai 3? Não vai, só com um x2. Então, rapaziada, eu nem vou botar minha cara aqui, porque não é o caso do vídeo, né? Então, vamos lá. Vamos no estágio infinito. Opa! Ostapossauro, Metriaphrodon e Indominus Rex. Vamos nessa. Vamos lançar aqui na frente um Pterossauro. Epa, deixa eu baixar um pouquinho esse volume que tá muito alto. Ok. Aqui na frente vamos lançar um Pterossauro qualquer pra morrer pro Ostapossauro. Vamos ver o que a gente leva aqui. Vamos levar aqui um... Cadê o Escafognato? Escafognato, agora a gente leva... Deixa eu ver... Ele provavelmente troca pro Metriaphrodon. Então, a gente coloca um Aquilodocus. E, por fim, a gente coloca o nosso... Presta-sanco, malado. Vamos nessa, rapaziada. Me presta-sanco aí. E, rapaziada, quem tiver aí sugestões de evoluções... Sugestões pra gravações de The Isle também, beleza? Inclusive, aí já vou falando... Tem série de The Isle no canal. Então, se você curte, já se inscreve no canal. Já deixa seu like nesse vídeo. E corre aí na lista de vídeos que... Você vai ver aí os vídeos de The Isle, beleza? Então, é isso aí. Eu recomendo muito que você assista os últimos. Porque os últimos estão muito tops, velho. Eu garanto a vocês. Vocês não vão se arrepender de assistir. Então, vamos continuando ao que interessa. Porque agora é Jurassic Road o jogo. Vamos lá, rapaziada. Ele trocou pro Metriaphrodon. Então, vamos fazer o quê, cara? Vamos... Vamos fazer o quê aqui? Deixa eu pensar. Vamos salvar. Vamos lá, firma. Agora é hora do pau, malandro. Vamos lá. Bem, nossa, ele não mandou nada. Ok, eu tenho cinco pontos. Vou salvar um. Não, vou bloquear um e salvar quatro. Ok, ele tem dois pontos. Quer dizer, dois... Não, ele tem três pontos. Ele bloqueou dois. Olha que loucura minha. Boa, garoto. Mandou tudo que ele tinha. Ficou totalmente vulnerável. Agora a nossa vaca jurássica das antigas vai fazer... Vamos lá. Vamos mandar dois aqui. Dois... Nossa, na mosca, cara. Vamos mandar dois aqui. Três, né? Porque senão a gente morre com... Com o Osteopossauro. Se eu tivesse bloqueado dois e o Osteopossauro atacasse quatro, a gente poderia morrer. Então, vamos nessa. Vem aí agora o Osteopossauro com quatro pontos. Manda quatro, moleque. Quatro, vai. Não, trocou. Beleza. Em nome dos Rex. Vamos lá, Indominus. Beleza. Indominus tem dois pontos. Então, a gente troca para o nosso... Me presta o suco aí, galera. A gente troca para o presta o suco. E vamos mandar quatro aqui, só de cortesia. Caso ele tenha bloqueado dois, ele não tem chances. E é isso aí. Boa, garoto. Vagabundo. Vamos lá. Agora entrou o Osteopossauro. Essa risada minha é muito feia, velho. Isso é louco. Beleza. Pau do meu prestazurco. Agora entra o nosso Anclodocus de novo. A nossa vaca jurássica. Vai lá, Docos. Mostra para ele como é que se faz. Tchau, menina. Não sei imitar uma vaca, cara. Sou muito ruim com isso. É, o estágio foi finalizado. Então, está suave. Bom, rapaziada. Como eu tinha dito, né? Que eu ia resolver aquele problemazinho do looping. Do carregamento do estágio aí. Do cenário de batalha, etc. Bom, eu ainda não resolvi. Porém, a gente pode dar aquele cortezinho no vídeo. Que não tem problema. Vamos nessa. Vamos abrir agora o nosso pacotão super raro. Cara, faz caras que esse pacote não chega, cara. Vamos lá. Opa! Mil TNA. Maravilha. Um casco ósseo e um Velociraptor. Está muito bom aí. 325 pontos VIPs. Maravilha. Que beleza, rapaziada. Porém, agora a gente voltou aí à época de vacas magras, velho. Nossa, cara. Que negócio feio, velho. Mas, enfim. Vamos fazer aqui agora um cenário de batalha aquático. Aquático, porque eu sei que vocês gostam, beleza? Então, vamos lá. Vamos levar aqui um... Tilosauro. É, vamos levar aqui, ó. Rinodus, Tilosauro e Rinodus. Vamos ver se a gente pode. Vocês lembram, né, rapaziada? Na última live aí, quando eu usei esse time, veio adversários pancadas. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aí. Opa! Aí, ó. Sempre. Está vendo? Hortocanto. Nossa, cara. Que bicho forte, velho. Mas não tem problema. Nós vai dar game mal. Papo pirulito para um doce. Vamos lá. Vamos agora entrar no nosso cenário. E vamos ver o que nos aguarda. Nossa, cara. Não. Ah, pensei que ele já ia começar para me matar, né? Menos mal. Vamos lá. É o carinha aí que está com o capacete de ciclista. Vamos começar bloqueando aqui para evitar qualquer eventual problema. Não, não atacou. Ok. Então, nossa, velho. Pelo menos ele tem dois cavernas. Então, está mamãozinho, cara. Eu tenho um Tilosaurosão 30 ali, malandro. Vai. Quatro docinhos. Manda quatro. Vai. Boa, garoto. Agora sim, malandro. Minha tartaruguinha morreu. Vamos lá, Tilo. Cheguei nessa bagaça. Vamos nessa agora, malandro. Vamos lá, Tilo. Vamos lá. Uma, duas. Tilo. Mata. Beleza. Ele tem três pontos. Ele está de Mosasauro. Mosasauro tem... Mosasauro não tem tanto dano. Então, eu posso ficar tranquilão. E pá. Tchau, morto canto. Agora, vamos lá. Mosasauro, nível 31. Ok. Vai lá, filhinho. Tu tem três pontos. Não fez nada. Nossa, isso aí é ruim. Entendeu, rapaziada? Porém, não tem problema. A gente coloca o nosso Renodos aqui. Ele pegou desvantagem. Ele já vai ter que gastar pontos com a troca. Então, a gente está bem tranquilo nessa. Ele trocou. Ele vai mandar seis. Boa, garoto. Mandou tudo o que tinha. Ficou totalmente vulnerável. Agora, o nosso Tchelossauro faz a festa, valetro. Vamos lá. Eu cheguei de novo, opa. Você vai ver agora. Vamos lá. Vamos mandar dois pontinhos aqui. Manda dois bloques. E... Só o restante. Rabada. Tchau, pé de coco. Alpa, isso, cara. Parece um coqueiro, velho. Mas ok. Vem, malandragem. Chegou aí o nosso Mosasauros. Eita, nós. Tchelossauro versus Mosasauros. Vamos lá, Tchelou. Vai lá, Fio. Termina com tudo aí. Tchau, menino. Beleza. Finalizamos mais um estágio. E é isso aí, moleque. Vamos ver o que nos aguarda nessa roletinha do bem. Bom, rapaziada. Agora chegou a hora de rolar a nossa roletinha. Vamos rolar. Parou. Não. Comida, cara. Nossa. Não foi igual ontem, né? Tipo, ontem eu peguei aí um pacote cenozoico, cara. Agora moeu, né? Então é isso aí, rapaziada. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. Faça o que quiser. Valeu. Até os próximos. E se quiser esse pacote aí, ó. Confronto comum também. Se quiser esse tipo de eventos básicos assim, é só comentar que eu vou estar fazendo, ok? Então é isso aí. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comente gorgoneu, beleza? Falou. Tudo nosso é nóis. Fui.